Na minha geração, ninguém vai poder falar que o negro não tem memória, porque vai ter. Eu vou fazer essa memória. Januário Garcia nasceu em Belo Horizonte, em 16 de novembro de 1943, e encontrou sua vocação nas lentes após uma infância marcada por perdas. Aos 10 anos, órfão de pai e mãe, suas raízes o levaram ao Rio de Janeiro. Em 1963, como paraquedista do exército, obteve sua primeira câmera, capturando imagens dos saltos de outros colegas. Entre 1964 e 1968, reencontra-se os irmãos no Rio. Juntos, compartilharam uma residência na Tijuca, bairro onde Januário cruzou caminhos com Lélia Gonzalez, desencadeando o encontro crucial com Ana Maria Filipe, com quem construiu uma família de quatro filhos. Assim, antes das lentes, antes das imagens, Januário Garcia já era um poema visual em construção. Quando a gente casou, Januário não era fotógrafo. Quer dizer, Januário me conta que já gostava de fotografia quando era adolescente, já brincava de caixinha. Depois conheceu uns amigos que tinham câmera quando era adolescente. Sempre gostou de cinema, sempre gostou de teatro. Então, Januário tinha uma sensibilidade, gostava muito de jazz, já conhecia jazz, já sabia o nome do povo todo de jazz. Mas logo depois, a empresa que ele trabalhava, parece que foi embora do Rio e aí desempregou. Ele deu um push de que queria fazer fotografia. Aí eu passei a comprar, fiquei comprando um livro, primeiro, segundo, terceiro. E aí ele começou a estudar. Estudou na rua com o Jorge Hacks, estudou aqui em casa nos livros. Ele já fez um laboratório, já começou a revelar fotografia ali e foi andando até hoje. Não parou de andar mais. Quando ele fala que eu vou fazer a memória, é isso, é estar disposto a estar ali e com a capacidade técnica, com o investimento financeiro dele, a vontade de dar atenção. A ideia da atenção é uma coisa importante. Ele estava atento, ele se colocou atento todo o tempo.